Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bela Aventura Eu sou a Bela E a aventura de hoje É fazer uma maquiagem Vai ser muito divertido Vem comigo Olha, esse é o meu kit Da beleza A minha maquiagem Esse é o branche Batom E o de passar o ciro Então, vamos começar Então, vamos ver a cor que eu vou escolher Eu já escolhi minha cor A azul E a rosa Quem te deu essa maquiagem? Minha avó Você gosta de maquiar? Do outro lado Agora um pouquinho de rosa Eu acho que isso não vai dar muito certo Aí depois a gente vai passar o negócio Aí depois vai pegar o mamãe E aí, já ficou bom esse olho? Eu acho que tem delle este glowing Acho queма Coisa Incredível Música 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 Agora, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Pronto. Estou bem baseada. Vou dar um ver. Bora lá. E você sabe usar isso? Eu acho que não. Para que a gente usa isso? Para que? Para a gente passar. Você que pediu. O que você está fazendo? Arrumando. Arrumando? É. Deixa eu ver. Agora, vamos passar o batom. A de uma pessoa. A de uma pessoa. Você tem até uns para vocês. Você já está fazendo. E aí. Para diminuir. Você vai passar. E agora vamos usar esse pepistão. Olha a cor. Bom, vou misturar com a cor. Pode misturar tudo. Deixa eu ver. Gente, olha a minha maquiagem que ficou linda. Fecha os olhos para o povo ver. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Que o like está esperando. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Êêêêê!